Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, noite de lançamento da música Se balança de Roberto Moretti, fitiviteira, gravada aonde? Aonde foi gravado? Salvador, Bahia, lá nas ruas do Pelorio, mano, a música tá top, o clipe tá top, a festa então, nem se fala E olha que tivemos mais do que um show de Roberto Moretti aqui hoje, porque esse trio aqui também causou E tava até dando aula de dança aqui que eu vi, hein? Tava até rolando aula de dança aqui que eu vi, pra quem não conhece galera, esse é o Grupo The Dragons Sejam bem-vindos ao canal e muito obrigado pela honra É nóis, tamo junto, rapaziada, se quiser acompanhar o Grupo Dragons oficial nas redes sociais aí Nós trabalhamos com a cultura Free Step, é uma cultura brasileira aí que chegou Tem em média, assim, de uns 10 anos aí, a gente aborda aí, temos que geram cultura E inserem novos jovens, contextos sociais atuais, como a nova geração do TikTok aí A gente tá sempre tentando trazer essa alegria e diversão pra todo mundo E ó, você que não dança, quiser mandar um passinho, vou desafiar aqui, ó Achou que nós não iria, vai aprender a fazer o passinho Arruma aí a câmera aí e bora pôr o apresentador pra dançar Você acha que é só? Ó, ele achou que só você ia dançar, não vai pôr ele pra dançar também Aí, ó Bora! Ele! Ele, tá aprovado? Ele! Eles querem me colocar pra dançar, vem cá, vem cá! Vem cá! Calma aí que agora eu acho que eu arrumei uma defensora aqui Beatriz, vem cá, Beatriz, vem cá! Eles querem me colocar pra dançar, Beatriz Vem cá, vem cá na frente Você acha que é válido, você acha que é válido ele fazer um tentar aprender aqui com a gente? Sim! Desculpa, desculpa, eu não quero te ferrar, mas é legal Eu morri, mas é legal É porque vocês mataram ela e ela quer ver os outros morrerem também, né? Entendi, entendi Queimar uns queninho, queimar uns bacon Queimar uns bacon E, cara, sabe o que é pior? Eu sempre quis aprender a fazer isso aí, cara Não! Acredito! Bom, cara, ó De verdade, os tempos lá que tinha o Porto Acobaça, que tinha a Seringueira, Antigo Cabral Que tocava muito quando tocava Cassino, Lasgo, WU O que a gente vai fazer aqui, ó, é uma dança chamada Freestep, inspirada na dança Charleston Danse Você vai aprender agora, ó Pra você aí, ó, seguinte, ó Você vai levantar um pezinho, bora lá Levantei um pezinho Você vai pular agora cruzando o pé que estiver em cima na frente Calma aí, pera aí Calma aí, pera aí, vamos pular de novo De novo Levantou Agora levantou Cruzou Não O pé que está em cima Ah, tá Levantou Vai cruzar Cruzou Agora o pé que está atrás Agora o pé que está atrás Ele vai levantar E o que está na frente vai segurar de base Aí você vai trocar Trocou Agora o pé que está em cima Vai na frente, ó Agora eu vou de novo Levantou Cruzou Levantou Cruzou Levantou Cruzou Agora acelera, vai Em um, dois, três E vai Ah, moleque Ó, aprendi Ah, moleque Os cara Os cara é brabo mesmo Os cara é brabo mesmo Ó Se você curtir o passinho do nosso apresentador Já deixa o like aí nesse vídeo, hein Deixa o like aí De verdade Só que Já que me desafiaram Também tem desafio pra vocês Sim Rapaz Bora, bora, bora Ai, meu Deus do céu Parada é o seguinte Vamos ver qual que vai ser, hein Parada é o seguinte Uma informação que vocês não sabem sobre o apresentador Deixa eu ver Vamos lá Deixa eu pesquisar Apresentador? Pode ser verdade, né Pode pesquisar Pode pesquisar Vai lá, aí está no Instagram Instagram Está no Instagram, vai lá Procura aí Genegão Oficial Com o J Com o J G com o J Com o J Genegão Aí não dá O primeiro Já estou seguindo Espera aí Primeiro tem que seguir Perfeito Já está me seguindo, certo? Ótimo Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Cadê? Já começa por aqui Podcast Beleza Bora lá Que tem mais surpresinha aqui Estamos aqui com um bookzinho básico Ótimo Bookzinho básico Vai mostrar Ai, rapaziada Caralho Tem muita coisa ainda Ó, faz igual eu, rapaziada Ótimo Deixa o like aí na publicação do meu parceiro Tem mais, tem mais uma publicação aqui que é maravilhosa Você quer ver? Cadê ela aqui, ó Manda boa Manda boa Cadê? Sabe que ela está tão fácil aqui? O cara é cheio de conteúdo, meu Deus Ah, é só um cadinho Só um cadinho de conteúdo, rapaziada Menor do chapa É Aqui também com o nosso querido e eterno Paulo Gustavo Paulo Gustavo É, cara Cê é louco, honra Mas tem uma paradinha aqui melhor ainda Isso aqui é relíquia de verdade, rapaziada Isso aqui Mentira que você está dançando com o Homem-Aranha do Pânico Não era do Pânico, não Mas aqui eu estava apresentando o Carnafunk em Caieiras E aí eu me fantasiei de Gugu Você já viu o quadro do Pânico do Homem-Aranha? O Homem-Aranha, sim, sim Muito bom Era maravilhoso Achei que era você falar que era ele De verdade, mano Eu sou um pouco mais gordinho do que ele Ô louco, que isso Mas cadê a relíquia? A relíquia mesmo está chegando Calma aí, galera Aqui é assim É ao vivo mesmo, entendeu? O Lourou José O homem é a celebridade? Que nada, que nada Pancadão da Trans Nada mais que o DJ Batata É doido Cara, aqui realmente está Nossa, uma foto está muito longe Mas eu vou falar que está muito longe essa foto aqui Você vai ficar aqui só procurando essa foto E não vai achar É, independente É... Cara, é muita foto De verdade mesmo É isso aí Rapaziada, é o seguinte Eu... Eu só cantei num palco Numa produtora Que ninguém conhece muito assim, sabe? Chamada... Furacão 2000 Nossa Furacão 2000 Crescidão sendo isso, pô E era só a faltinha que eu estava procurando Que era a foto cantando no palco da Furacão Para provar mesmo para vocês Que aqui o papai é da antiga O papai tem 17 anos de funk É... Ah... Não é a tua, hein? Entendeu? Entendeu? E aí O papai aqui na onda do TikTok Criou uma dança também para o TikTok Ah, moleque Entendeu? E aí eu posso ensinar vocês agora No Furacão? Oxe, lógico Eu ensino agora Maravilhoso Galerinha Eu vou ensinar vocês, hein? Você no Furacão 2000 É um vídeo aí que não pode rodar, viu? Oh, vamos lá Já edita isso Corta isso aí Que vídeo é esse que não... Calma aí Que vídeo é curioso Que vídeo é esse que eu vou saber daqui a pouco? É um passinho, pô É um passinho É um passinho Movimento Um, dois, três, fulinho Um, dois, três, fulinho Ah, esse é clássico Tá louco Esse é proibido em 12 países, pô Isso é proibido em 12 países Eu não tô nem aí Vamos fazer É... Caraca, o cara deu risada igual me secada, mano Como é que é? Como é que é? Qual que é o passinho? Qual que é o passinho proibido? Olha, é o meu É o mesmo que vocês querem fazer? É Então vamos lá que eu vou ensinar vocês, hein? Vai, vai, vai Agora eu tenho que afastar a câmera aqui Vamos lá, ó A dancinha Ela é muito simples Ó Ela é assim, ó Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho Mais uma vez De novo, ó Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho Pra valer agora? Tá valendo Agora pra valer Dragos me desafiou E eu desafiei o Dragos Estão preparados? Preparados Então vamos lá Que é assim, ó Tu joga a mão pro alto E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho Esse cara é brabo Esse cara é zica Esse cara me ensinou a fazer o passeio que eu queria aprender há muito tempo Agora eu vou praticar ainda mais sabendo agora Como é que funciona a parada Agora eu vou voltar a dominar as pistas de dança Que quando tinha os bairros na Furacão Eram os passinhos dos Havaianos ali Que você tá maluco Quase arrumava briga Entendeu? É outra pegada É outro nível Agora eu vou dançar no banheiro Isso daí, cara É, entendeu? É simples É simples E cruza no ombrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinha Sensacional, mano É outro nível isso aqui, cara De verdade Palmas pro meu parceiro aqui, né, gente? Ô, Lugrão Palmas pra vocês também aí Vocês também são sensacionais, rapaziada De verdade E é muito bom, cara De verdade, conhecer o trabalho de vocês também Tá ligado? Porque uma coisa que eu até Tava falando esses Foi semana pra sábado agora Que eu tive a honra de entrevistar um grupo Que é uma grande referência pra mim Que é o Tchacabum E relíquia É, entendeu? Ou relíquia, né? E tipo assim, cara É... Por que que não tem mais Os bailes que tinham antes com o Tchacabum Com outros grupos De lamba aeróbica Igual tinha antigamente Até mesmo O passo que vocês fazem Sumiu praticamente, cara A gente só vê a galerinha No TikTok gravando isso aí Mas sumiu das casas de show Por quê? Eu acho que deveriam Resgatar isso Porque isso é cultura Isso é dança Isso é amor Isso é paixão Isso é sentimento Tá ligado? Isso salva vidas Tá ligado? Eu tenho uma sugestão A sugestão que eu tenho Pros artistas aí, ó Das antigas Como a galera que manda os passinhos Incentivem as crianças A dançar coisas Que não tem palavrão Incentivem as crianças A dançar coisas Que não tem conotações De conteúdo adulto Assim, talvez Fica mais fácil Dos dançarinos Gravar vídeo Pros programas Reproduzir Pra pôr as crianças Pra dançar Porque senão Se a gente se prender Sempre ao TikTok Vai ficar lá no TikTok E a gente sabe E como é que é, né, mano? Mente vazia É oficina do quê? Exatamente Do negativo E foi, ó E foi, não Foi profundo E foi, de verdade Foi que nem eu falei Também pro pessoal Do Tchacabum Não, meninas Porque TikTok Galera, TikTok Eu amo vocês Inclusive a música Que eu fiz É pra vocês, entendeu? Só que, tipo assim Qual foi a primeira dança Do TikTok Que estourou Alguém sabe me dizer A primeira, a primeira Tubarão, te amo Nada, isso daí Foi esse ano Foi ano passado Foi esse ano Vai se tratar, garoto Também não foi Também não foi Beleza Então, ou seja Os caras não lembram Qual foi Eu também não lembro Agora toca o Tchacabum Pra ver Explosão, Tchacabum Com certeza Toca o El Tcham Pra ver Dança da mãozinha Dança da mãozinha, entendeu? É disso que eu tô falando Já é sensação Referência Referência, tá ligado? Tipo assim A galera Como eu falo A galera precisava Estudar um pouco mais E a dança da cordinha Dança da cordinha Mano, quanto tempo Você não ouve isso Numa festa É o Tcham na selva Não, mano Cara O negócio é a coisa A coisa mais legal Do mundo É você estar numa festa Ver todo mundo Dançando junto E sem aquela parada Da conotação adulta Então, por isso que eu falo Rapaziada Não é que a gente é contra O Tik Tok E nada do tipo Mano, a gente adora Na verdade A gente só acha Que pras crianças Tem que sugerir Coisas educativas Né, mano Entendeu? Então, ó Produtores Músicos Dançarinos Tentem incentivar Sempre as crianças A estudar Respeitar E ter o conteúdo certo Beleza? Acho que é isso, mano Cara De verdade, cara É esse o recado, galera Eu gosto de entrevistar Esse tipo de pessoa Porque Eles têm a visão Diferenciada Tá ligado? Tipo assim Tem que mostrar realmente A realidade Porque vocês vivem isso Tá ligado? Quantas vezes Vocês estão sofrendo Preconceito Por serem homens Dançando em cima do palco Eu sei porque Eu já passei por esse bagulho Eu sei que Eu já quase Apanhei na saída de rolê Porque eu tava dançando Melhor que os caras E as minas Tavam com os caras E vieram As minas vieram É complicado Tá ligado? Tipo assim, mano Vocês estão passando realmente A visão, cara É isso Educar as crianças Tipo assim Tem muita gente que fala Mas na minha casa não entra Mas na sua casa não Mas no celular do amiguinho Vai na casa do amiguinho Fazer trabalho Vai na festinha Sai da escola É muito complicado, né? Exatamente, irmão Mas é isso mesmo, né? A gente tem que saber Como lidar com esse tipo de pessoa Até porque Como a gente trabalha Com a cultura A dança Ela ensina pessoas Ela traz pessoas A cultura, ela motiva Então a gente tem que saber lidar É cada um no seu lugar, né? Com toda certeza, velho É, e lembrando Que tudo que você faça Ou deixa de fazer Nas redes sociais Você sempre vai ser Uma inspiração Ou espelho pra alguém Então é sempre bom Fazer coisas boas, né? Pra que você transmita Além de tudo Amor no que você faz Os caras são bravos No palco E fora deles Essa é a filosofia da dança Essa é a filosofia De quem faz a parada Por amor realmente E quem também tá prezando Pelos filhos deles Pelos netos Pelos sobrinhos Pelos irmãos e irmãs Tá ligado? E mano É isso, cara É essa a visão Que a gente precisa Já que a gente tem Essa oportunidade De influenciar Vamos influenciar Pro bem, né? Com certeza Não, posso segurar aqui? Fica à vontade, meu irmão Vou passar uma visão pra você Eu vi esses dias Nas redes sociais E eu vou replicar Porque eu quero Que as pessoas entendam isso aqui Segura essa pulseira aqui, ó Ó Tenta Tenta Soltar ela na minha mão Você tá tentando Ou você tá segurando? Tô tentando Você tá tentando É Se você soltar Você vai soltar E se você segurar Você vai segurar Sim Não existe Eu tento Então artistas Não tentam fazer Coisas educativas Façam É isso, mano Hip hop é isso Freestep é isso A cultura é isso Então Pra encerrar isso aqui Esse comunicado Pra vocês, mano Mano Explode o like aí Nessa publicação Compartilha pra todo mundo Porque a visão é isso É semear arte Cultura e educação Independente de qual seja A sua cor Sua etnia Sua religião Sua sexualidade Não importa Mas respeite as pessoas E faça acontecer Certo? É isso Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Rapaziada Cara, isso realmente Foi uma coisa muito boa Por que? Por que aquela coisa Mas é tão simples Soltar a pulseira Na verdade, não Por que? Vai soltar a pulseira Ele vai pegar? Ele não vai pegar? Eu solto ou não solto? O que que eu faço? Não existe Eu tento Não existe Eu tento Existe Eu faço Ou eu não faço Existe Ou eu faço Ou eu não faço Sem mais Galera Acho que depois dessa aula Que nós tivemos aqui É maravilhoso Cara Isso é muito bom A pessoa fala Não, os caras falam de dança Não Aqui a gente tá aqui Pra passar a real Tá aqui pra passar a visão Já que a gente tá com isso daqui Porque isso daqui Que eu tô segurando É uma arma Isso aqui mata muito mais Do que o cara Chegar com a metralhadora Em qualquer lugar fechado E meter bala Mata muito mais Sabe por quê? Porque isso aqui Pode salvar vidas Isso aqui é uma coisa Que realmente vai inspirar Ou vai destruir alguém Tá ligado? Então a gente precisa pregar o bem Já que é pra influenciar Vamos influenciar Pro bem Tem crianças Cara Pensa numa coisa Ah, é bacana você ver lá A menininha de 12 anos Rebolando, né? Com certeza Da hora Só que E se for o seu vizinho Olhando a sua filha De 12 anos Olhando a sua irmã Será que é bacana mesmo? É, então Bora botar uma mão na consciência Posso deixar uma última palavra? Eu gosto disso, cara Eu gosto disso Leva essa frase pra sua vida Se a palavra for semente O que podemos com a palavra semear? Só isso Sabe ver? O que podemos? Ele acordou hoje Ele acordou Ele é sempre assim Ele é todo dia Todo Cara, é por isso que ele é nosso líder Líder da nossa equipe Porque ele é o nosso mentor Entendeu? Então As palavras que vêm dele A gente sabe que são totalmente sábias Ele realmente é um cara que sabe lidar com as palavras Sabe explicar E especificar cada coisa que ele fala Cara, sensacional Isso aqui Eu tinha falado que isso aqui era um grupo Mas isso aqui não é um grupo Isso aqui também não é uma equipe Isso daqui é uma família Por que eu digo isso? Porque um grupo Ele se desfaz fácil Qualquer coisinha vai separar o grupo Equipe Numa equipe Também qualquer coisa se desfaz E outra Numa equipe Um tenta ser melhor do que o outro Tá ligado? Numa família Também tem isso Também tem aquele parente Que quer ser melhor do que o outro Quer se sentir mais e tal Sim Mas O verdadeiro propósito da família É a união É um proteger o outro É um cuidar do outro E é isso que essa galera Tá fazendo aqui Você viu? Os caras não tiveram vergonha de falar Que esse cara aqui é o líder Eles não tiveram vergonha alguma De falar que ele é o cabeça do bagulho Que ele é o cara que guia Ele é o cara que inspira Pelas palavras que ele solta Pelos pensamentos Tá ligado? E isso é muito bacana Então galera De verdade Parabéns Não é à toa que vocês estão fazendo O sucesso que vocês estão fazendo Que vocês estão chegando Onde vocês estão chegando É uma honra de verdade Poder conhecer todos vocês E eu quero deixar aqui abertas As portas da JN Televisão Para, mano Que vocês precisar Podem contar sempre comigo Viu meu parceiro? Bacana Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Aquele cumprimento de respeito Família Aquele cumprimento Aqui a gente cumprimenta As pessoas com respeito A gente sempre olha Para as pessoas E faz isso aqui As pessoas pensam Que isso aqui é sinônimo De luta De confusão Não Isso aqui é o respeito Assim como nós respeitamos Uns aos outros A nossa equipe tem sete anos Não é uma semana Não é um mês São sete anos de vida Então o respeito também a você Meu parceiro Roberto Moretti Com esse trabalho incrível Tivemos oportunidade De trabalhar com ele E outros artistas aqui Então a respeito a vocês Público É Dragons É isso aí galera Seguem Passam o Instagram Para a galera Seguir vocês aí Dragons Oficial No Instagram No Youtube Você pode procurar também Como Dragons Oficial Mas se caso não aparecer Por alguma razão De força maior Você pode colocar A palavra Freestep Traduzido em português Capassos Livres F-R-E-S-T-E-P Freestep Dragons Beleza? É isso TikTok Kawaii Nós estamos em todo lugar Se quiser chamar a gente Para dançar Num casamento Na festa de 15 anos De debutante Está tudo certo Até para alegrar o velório Nós estamos aí Exatamente Olha galera Para você que não encontrar Aqui na descrição do vídeo Vai estar o link Do canal dos meninos Aqui no Youtube É só ver aqui Na descrição do vídeo Vai estar o link Do canal deles Dá aquele like maneiro Compartilha Porque os moleques São da hora Fazem um trampo Muito bom E a gente vai encerrar Com esse cumprimento De vocês Em respeito A todo mundo Que está aqui Em respeito A eles E em respeito A todos vocês Aí de casa E como diria Eterno Sabotagem Respeito É para quem tem E aí E aí E aí E aí